Olá pessoal, olha que maravilha de receita eu trouxe para vocês, sobremesa especial de pêssego, fica assim muito cremosa e você que trabalha em casa de família, faça essa sobremesa aí que a sua patroa vai adorar, vão aí curtindo, compartilhando por favor, ativando o sininho para receber todas as notificações de cada vídeo que eu postar e você que é novo por aqui, por favor se inscreva, então vamos aprender? Vamos aos ingredientes da nossa sobremesa na travessa, fica assim maravilhosa gente, uma sobremesa de pêssego muito, muito gostosa, nós vamos precisar de uma lata de pêssego de 830 gramas com calda, eu separei aqui quatro metades e cortei em cubinhos para decorar nossa sobremesa, nós vamos precisar também de uma lata de creme de leite, eu vou usar com soro tá gente, e um envelope de gelatina incolor, sem sabor, eu já deixei ela aqui umedecida na água, depois eu vou derreter, uma lata de leite condensado ou caixinha, e 50 ml de suco, que é equivalente a um limão médio, então é só isso de ingredientes, vamos à preparação da nossa sobremesa, é tudo muito fácil gente, então eu vou jogar o meu pêssego de calda aqui, todinha né, com a calda e tudo o leite condensado o creme de leite, conforme eu falei para vocês eu vou colocar tudo com soro né, vai ficar assim bem cremosa como vai gelatina né agora eu vou bater isso aqui muito bem está bem batido, até triturar todo o nosso pêssego, agora eu vou adicionar o 50 ml de suco do limão e o envelope de gelatina, que eu dissolvi no microondas por 30 segundos agora é só bater novamente e está pronta a nossa sobremesa, agora é só colocar no refratário ó gente, eu peguei um refratário aqui, peguei um potinho também individual assim, para mostrar para vocês se vocês quiserem fazer assim sobremesas individuais, pode fazer, fica muito gostoso também agora eu vou colocar aqui já está assim bem cremoso ó vou fazer o individual né e aquele pêssego que eu separei eu vou colocar um pouco aqui no fundo do meu refratário e a outra metade eu vou deixar para colocar em cima da minha da minha sobremesa isso aqui é a gosto tá gente, se vocês quiserem colocar tudo em cima também pode colocar ou então colocar assim no fundo aí eu vou acrescentar aqui agora a minha sobremesa já batida depois eu passo a medida desse refratário aqui cabe tudo aqui viu gente eu pus aquele no individual lá mas aquele lá só um pouquinho e ia caber tudo aqui mesmo só para vocês verem se quiserem fazer individual pode fazer agora eu vou levar na geladeira por umas duas horas ou então ela até ficar durinha aí depois que ficar durinha eu vou decorar com esse pedacinho de pêssego aqui a nossa sobremesa já gelou agora eu vou cortar um pedaço aqui para vocês verem pode tirar com a colher mas eu vou cortar assim que fica um pedaço assim mais bonito né eu deixei duas horas gente mas se vocês quiserem deixar mais pode deixar um pouquinho menos também que aí ela vai ficar mais molinha ainda né e o primeiro pedaço pode ser que não saia assim muito bonito mas vamos ver ó até que saiu viu fica assim bem cremoso olha gente fica assim divino se vocês chegaram até aqui comigo por favor vão aí curtindo compartilhando se inscrevendo faça essa receita aqui que o pessoal vai amar o difícil é comer só um pedacinho né o difícil é comer só um pedacinho né e aí e aí e aí